Alô, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um PodPá. Eu sou o Antônio Bandeiras e ao meu lado, meu gordinho... Antônio Fagundes. Caralho, mano. Eu queria ser o Antônio Fagundes, sabia? É, ele é mais zígado que o Antônio Bandeiras. O Antônio Bandeiras é só o Zorro, né? É. Mas os dois ficaram coroa bonito pra caralho. O Fagundes é mais, pai. O Fagundes dirige um caminhão, entendeu? Carga pesada. O Bandeiras fez o Zorro. Então, quem é o Zorro, mano? Posso me meter? Pode. Você tem que me apresentar primeiro. Se tem um Antônio bom, é o Antônio Malorca. Sabe quem é o Antônio Malorca? Não. Procura no Xvideos. Esse maluco é o cara que vocês devem ser dos Antônios. É um cara que pega todo mundo, enfim. Sou casado, vejo essas histórias todas aí de... Mas ele é o quê? Pausudo? Ele come um pessoal maneiro, assim. Que o Antônio Bandeiras não come mais, entendeu? Nem o Antônio Fagundes. Vocês estão pegando... Você não sabe, o Antônio Fagundes é bala, filho. Ele é casadão. Ah, é verdade, então. Toma vinho à noite, dorme às sete e meia. Esse cara já... Acorda às seis horas da manhã. É, acorda pra andar na praia. Mas quem diz que ser casadão é ruim? Não, não é ruim. Mas ele não tá comendo o mundo. Eu digo. Você tá casado? Não. Já fui duas vezes. É mesmo? Não, é legal. É legal. É legal. Acho que a gente começou errado, que a gente falou... Puta, papo de casado. Não vai ser isso, mas pode ter. Você já foi duas vezes casado. Duas vezes casado. E? Ih, que tipo, foi legal enquanto durou, depois que não terminou. Não é legal enquanto durou, porque teve um momento que você tava querendo terminar, então não foi enquanto durou. No final, no final. Ninguém termina no auge. Porra, tá bom pra caralho. Termina. Que seria o ideal, inclusive, né? Pra você não ter raiva da pessoa depois. Eu não tenho raiva de ninguém. Termina na lua de mel. Casou, na lua de mel termina. Peraí que ele tá me falando um negócio. Tá errado o quê? O microfone? Assim? O cara não sabe fazer um podcast? Caralho. Como é que faz? O cara é o pior cara do mundo. Aqui o microfone? Como é que é? Ah, eu falo aqui propaganda? Porra, dá hora. Propaganda. Tudo bem? Hoje estamos em São Paulo, em Brasília. E meus professores de português vão ser uma convidada especial. Vão vir aqui e me vai dar uma classe de português. Assim que esperemos a ver o que acontece hoje. Hein? Não se o perda. A few moments later. E o melhor lugar para pagar um local supermercado é o certo de sal, por causa que está. Mesmo que isso significasse um nada, percorremos um bom protesto. Já vengo. Oi. Olá. Olá. Como está você? Estou bem. E você? Como vai? Estava aqui vendo a tele. Discovery Channel. Gosta? Vindo a TV. Vindo a TV, sim. Você está preparado para os aulas de português? Estou preparado, sim. Eu quero que você me corrija. Te corrigir? Sim. Quando eu tenho um falho, quando eu tenho um falho, você para. Você está assim e assim. Está bom? Ok. Quero que o meu português é brilhante para ligar para as meninas do Brasil. Entendi. Você quer ter um português brilhante. Então, vamos começar. Ah, muito bem. Pode ser pelos dias da semana, então? É dia da semana. Lunes é segunda-feira. Segunda-feira, terceira-feira, quarta, quinta, sexta. Sábado? Terça-feira, não terceira. Ah, terça-feira. Isso. Feira ou feira? Feira. Feira. Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Sexta-feira. Sexta. 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 Sábado e domingo. Sim. E os números? Um, dois, três, quatro, cinco, 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 seis, sete, oito, nove, dez. Isso. Ah, foi muito bom. Boa, não, sim. Boca. Panessinha Boca Fina. Você conhece? Panessinha Boca Fina? Não. Vim, vim, isso daí eu quero saber. Uma amiga minha, Vanessinha Boca Fina, minha amiga trans. Trans? Não, mas só era brincadeira. Ela vestiu de travesti para fazer uma brincadeira. Sim. E o nome usou Vanessinha Boca Fina. Vanessinha Boca Fina. Muito legal o vídeo. Mas por que você está gravando? Porque eu gosto de lembrar o que aconteceu, o que aconteceu hoje, para recordar, sabe? Não tem. Não é problema? Não, problema nenhum. Eu até gosto. Gosto de ser gravada? Fina. Ah, e por que você gosta? Não sei, acho que me dá desejo em mim mesmo. Ah, sim? Você não fica nerviosa quando é gravada? Não. Não? Não, acho que aumenta a minha autossuficiência, eu me sinto mais bonita. Ah. Eu gosto de mim. Você é bonita demais. Obrigada, você também é minha. Obrigado. Quantos anos tem você? Eu tenho 20 anos. 20 anos? E já estou te dando aula, você vê? Como? E já te dou aula de português, com 20 aninhos. Não entendi. Eu, com 20 anos, já sou sua professora. Ah, claro, mas você, seu português é Natal. É normal, não? Sim, é verdade. Você tem muitos clientes? Você, como professora? Depende da aula. Depende da aula, não? Associa-se a coisas diferentes. Ah, associa-se a coisas diferentes. Eu pensei que o Paulo era... Pode ser também. Ah, pode ser também. Ah, não estava errado? Não. Não. Fica com calor? Eu tenho calor um pouquinho, hein? É, também estou com calor. Põe um pouquinho de aire mais forte? Claro. De aire? Você sabe. Isso é bom. Não importa se me quito, se giro a camiseta? Não, eu vou montar. Gostas? Gosto. Ah, eu gosto. Eu sempre fico pelado. Ah, é? Eu também, sempre fico pelado. Sim? Sim? Hum-hum. Eu gosto, sim. Estou em... 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 Está na sua casa? Que vale um beijo. Não. Jogar a um jogo por um beijo. Eu quero jogar... Você quer? Jogar um jogo por um beijo. Está bem dito? Qual jogo? É legal? Sim. Por exemplo, pedra, papel ou tijera. Ah, ok. Como se diz? Pedra, papel ou tesoura. Pedra, papel ou tesoura. Isso. Ah, e quem ganhar tem direito a dar o beijo, né, ninja? Ah, sim, exatamente. Então pode ser. Pode ser? Vai. Pedra, papel ou tesoura. Pedra, papel ou tesoura. Ganhei, ei. Ganhei. Então, o que? Eu que tenho que beijar você, então? Sim, eu tenho que ver se é muito lá. Eu tenho que ver se é muito lá. Eu tenho que ver se é muito lá.